Alô? Alô, bom dia. Bom dia, sim. Júlio! Você fala com a Zua? Não, não, fala com a casa, não é tudo dela. É Zua que está? Você fala com a Flamena? Sim, sim, ela está matando agora. Vou passar o telefone. Tchau, mano. Aham. 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 Flamena. Zua, é Mori. Flamena, babó. Emi. Mori que está? Como é que você está, minha filha? Estou com saudade de boa, Zua. Epa, eu também estou com saudade de boa. Também estou de rede. Mori que está? Epa, é só um pouquinho de dor de cabeça. As vistas doem muito. Já sabem, eu não quero usar nada o óculos. Como é? Epa, as vistas mesmo, sei. Estão a me castigar. Você tem que tratar, Zua. Porque a polícia está assim. Eu vou tratar. Eu vou tratar. Eu vou tratar. Eu vou tratar. O que você está a fazer? Eu nesse momento estou a fazer o pequeno almoço. Ah, o que você está a fazer o pequeno almoço? Dona Mesa. Dona Mesa. Está andando e saindo em Angola. Não entendi. Não entendi. Também está ali em Angola. O que você está a fazer o que, Filomen? Também está. Vem odiar o Zua. Não entendi. Entendi. Espera aí. Não estou a entender. Vem odiar o Fomori. Tem saudade de boa. Eu também estou com saudade de boa. Está aqui em Angola a fazer o que? Porque ela vai dar saudade de mim. Também. Mas também nesse dinheiro, Zua. Ah, disse o Filomen. Dá para você ser muito mentiroso. É verdade. E você viesse a refazer outro filme. 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 Viesse a refazer outro filme, Filomen. Viesse a refazer outro filme, Filomen. Que firme, Zua? Que firme, Zua? Quando você gosta de falar? Então quando você vai vir em Angola, você não vai me avisar. É o que disse antes de você. Não, ouve-me lá. Ouve-me lá. Ouve-me lá então. É o que disse. Quando você estiver a vir em Angola, liga para o Sr. Julio. Depois o Sr. Julio vai estar em contato com a minha pessoa. Vai ligar para você. Não, você perde o número do Sr. Julio. Por isso é legal. Não, você perdeu o número do Sr. Julio. Perdeu também o meu contato. Como é que você perde o número do Sr. Julio? Eu nunca cede. Nunca cede. Ouve, ouve ali. Zua, nunca tem dinheiro. Fala, fala. Fala na casa da minha prima. Não tem que fazer compra de comida. Fala de tudo, lixinha é caro. Nunca tem dinheiro, Zua. Tem que dar dinheiro. Porque é dinheiro que você sabe. Vai vender. Vai vender. Mete embalagem. Mete água no embalagem. Fica vendendo aí na estrada. Zua, você brinca comigo? Nem Calveiro não está vendendo aqui na Angola. Não está vendendo. E eu agora que vou te dar o dinheiro. E você e a sua prima. Sim, botarão dinheiro. Comodibu. Abre buboca lá em Calveiro que botarava dinheiro. Comodibu nesse dinheiro, Zua. Abre buboca na Cabo Verde. Eu abri minha boca na Cabo Verde. Eu te falei. Vou te dar o dinheiro aqui. Eu te falei. Botarava dinheiro. Zua, nesse dinheiro, minha querida. Eu não tenho dinheiro para te dar. Mas eu lá em Cabo Verde eu não te falei. É Angola. Eu sou dando dinheiro. Eu durmo em cima do dinheiro. Eu vivo cheio de dinheiro. Eu não te disse nada disso. Zua, doutor. Esse é a Bucal Jordiana ali. Bubudurra sem dinheiro. Lá em Cabo Verde eu te dei dinheiro. Te dei um montante de dinheiro. Você me deu só um beijo. Como assim? Zua. Eu te dei um montante de dinheiro. Você cria. Você cria o meu corpo. Você cria o meu corpo. Eu tinha que pagar mais. Então você que o aia. Então você que o aia. O Bini. O Bini. Você que o aia. Você tem muito olho no dinheiro. O Bini. Não. Babou. Babou tem muito olho no dinheiro. Ana Iabarra. Puta engana. A Mica é Angola. Olha que engana. Você que o aia. Eu tô pensando em Iabarra. Zua. Tem cuidado comigo. Você mesmo é Iabarra. Você mesmo é Iabarra. Não. O Bini. O Bini. Como é que você vai sair? De cabo vende mesmo para vir buscar o dinheiro aqui. Para vir fazer assim. Foi boca e flaco. Você leva dinheiro em Zua. Deixa você falar disso. Eu não vou te dar dinheiro. O Cais. Desliga isso. Cais. Zua. Obelique. Mas você não gosta muito de atender. Porque eu sou a vida mesmo. Você adora. Não estava pelo telefone. Mas eu não pedi esse poder. O Bini. O Bini. O Bini. O Bini. Quando alguém deve falar comigo. Não atende. Desliga essa puta ali. Alô Flamina babô, nunca mais fala com você. Zua, ouvir Zua, bota da pão maluco. Zua, ouvir Zua, bota da pão maluco. Bota da pão maluco, um cara chão, cadê a favor? Nunca mais te ouvir, Flamina babô. Fala com você, fala com você. Zua, bota da pão maluco, bota da pão maluco, não está matando. Menino, chão mais... Menino, ouvir, ouvir. Sim? Ouvir, botilho, bota da pão maluco, mas não está matando, não está batendo. Nunca kasana Tá bom não tá entendendo, tá falam muito a bota. Crililiassatofrante. Tchau, tchau.